Música Olá, eu sou Renata Corsini e você acompanha agora o programa Por Dentro do Governo. Um dos pontos centrais do projeto de modernização da legislação trabalhista é justamente dar força de lei às convenções coletivas. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, mostra na prática por que isso é importante. Os acordos coletivos já acontecem. No entanto, numa ação trabalhista, muitas cláusulas desse acordo coletivo são consideradas nulas. Um exemplo, a categoria de trabalhadores na área de vigilância ou na área de saúde. Fazem um acordo coletivo e estabelecem uma jornada de trabalho para que o trabalhador trabalhe 12 horas e folgue 36 horas. Ou durante a semana trabalhe 3 dias e folgue 4 dias. Na semana seguinte, trabalhe 4 dias e folgue 3 dias. Depois, no futuro, num litígio trabalhista, esse acordo coletivo é considerado nulo, impondo ao empregador indenizações que comprometem a fidelidade desse acordo coletivo. Quando nós estamos dando força de lei, nesses termos, esses acordos coletivos não poderão ter um outro entendimento legal no futuro. Você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Para esclarecer, basta enviar sua pergunta para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. É preciso que você informe o seu nome e a cidade onde mora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto